Barry vai usar o anel dos quadrinhos na quinta temporada E eu vou mostrar ele pra vocês Cara, a gente tem essa cena, eu tô doidinho pra ver isso de verdade assim no live action Vai ser muito bacana E você vai ver no nosso canal do YouTube Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal E já dá o seu like, por favor, viu? E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds O Flash usa o anel, né? Mas pra quem conhece o quadrinho sabe que esse anel não lhe dá poder Mas tem uma coisa muito importante dentro dele É o uniforme Que ele espere o uniforme do anel Vai com sua super velocidade Veste e sai pra combater o crime Então, isso aí até agora eu não tinha visto em lugar nenhum Nem em filme, nem em série E a quinta temporada do Flash vai trazer tudo isso, cara Vai ser muito bacana E nós temos a cena que tá passando aqui, ó É um loopingzinho de uma cena Que eu espero que se repita muitas vezes na série E essa homenagem aos quadrinhos Ficou muito bacana Eu achei bem massa É a de si, cara Aproveitando o que realmente tem que ser aproveitado Que é aquilo que está escrito nos quadrinhos Concorda? Então pronto, eles deviam fazer isso no filme também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.